Olá, sou o Davi, afinador da loja Antônio Pianos, passando aqui hoje para mostrar esse Schneider com uma inovação que eles tinham na época, que é esse dispositivo de timbres. O som normal do piano, arpa e cravo. E também a combinação dos timbres de arpa e cravo com o pedal do abafador, que vai dar um som mais ou menos como um piano Rhodes. Então é uma brincadeira muito divertida que a fábrica desenvolveu. Você tem, além do piano, acho que a parte mais legal disso é você ter vários timbres em um instrumento só. Eu vou convidar o pianista William Stort para fazer uma demonstração para a gente. O que você tem, além do piano, acho que a parte mais legal disso é você ter vários timbres de arpa e cravo com o pedal do abafador. O que você tem, além do piano, acho que a parte mais legal disso é você ter vários timbres de arpa e cravo com o pedal do abafador. O que você tem, além do piano, acho que a parte mais legal disso é você ter vários timbres de arpa e cravo com o pedal do abafador. O que você tem, além do piano, acho que a parte mais legal disso é você ter vários timbres de arpa e cravo com o pedal do abafador.